Música Portanto, convidamos para compor a mesa Ministro do Superior Tribunal Militar, Dr. José Barroso Filho, que coordenará os trabalhos. Música Ministro do Superior Tribunal Militar, General de Exército, Fernando Sérgio Galvão, que fará a exposição. Música Juiz Auditor da Justiça Militar da União, Dr. Carlos Henrique Silva Heininger Ferreira, que será o relator. Música A fim de privilegiar e otimizar o tempo da exposição, o palestrante dispensa a leitura do seu currículo, cujo interesse encontra-se em exposição no rol de acesso deste auditório. Ouviremos neste momento a palestra sobre o tema A relação entre a deserção e os sistemas envolvidos no serviço militar. Com a palavra, o palestrante. O meu cordial, bom dia a todos. O meu cordial, bom dia a todos. Eu gostaria de dizer inicialmente... Eu quero dizer que antes de iniciar a palestra, eu vou fazer alguns comentários... Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, um, dois, está dando para falar, está dando para ouvir bem? Está bem? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que antes de dar início à palestra, eu vou fazer alguns comentários que eu considero de interesse sobre o tema da palestra. E, então, eu queria dizer que quando eu cheguei no STM, eu tinha consciência que eu trazia como credencial para o exercício da judicatura, nesse escabinato que é o nosso tribunal, apenas a minha bagagem de experiência de cerca, de pouco mais, de 45 anos de serviço no Exército. Em função de todo esse tempo, eu acreditava que sabia, se não tudo, pelo menos quase tudo de interesse sobre a minha força, sobre o Exército. E no tocante ao nosso tema, a deserção, eu achava que sabia o que interessava a respeito desse crime. Que é um crime extremamente grave, um crime militar extremamente grave, que em função da possibilidade de contaminação, ele pode, inclusive, comprometer até a estrutura da instituição militar, e que tem que ser coibido. E, para isso, existe a Justiça Militar da União. Então, eu achava que isso era suficiente para eu saber sobre a deserção. Muito bem. Eu tomei posse em setembro de 2010. E, durante cerca de dois anos, o que eu observei, no que diz respeito à deserção, é o seguinte, que corria, normalmente, os julgados a respeito desse crime, sem qualquer sobressalto. Alguma divergência a respeito de aspectos processuais ou legais, outra divergência a respeito de excludente de culpabilidade, mas nada mais do que isso. O entendimento que se tinha naquela época é que o agente de um crime de deserção teria que ser militar para que pudesse ser processado e julgado. até que, ali, final de 2012, se não me engano, início de 2013, essa tranquilidade, essa aparente harmonia foi quebrada por um voto da nossa ilustre querida Maria Elisabeth. A ministra Maria Elisabeth aqui não está presente. Eu pedi que ela estivesse aqui. Não está. Então, um voto muito bem fundamentado, juridicamente, como, aliás, são todos os seus votos, onde ela, em resumo, dizia o seguinte, não existe necessidade do agente do crime de deserção ser militar para poder ser processado e julgado. Então, uma posição totalmente diferente daquela que vinha sendo adotada há muito tempo. A essa linha de pensamento se filiou o ministro Arthur Vidigal e eu também me filiei a essa linha de pensamento. E, ao longo do tempo, outros ministros foram... Outros ministros foram engrossando essa corrente. Todos nós preocupados com a impunidade. Todos nós achando que o fato de nós podermos processar um civil, lá, com diversas desertões sucessivas, etc., a revelia, iria coibir a desertão. Nós teríamos essa possibilidade. Muito bem. Mas, aí, aquilo ficou me martelando na cabeça. E eu perguntava, como é que o entendimento que vinha sendo adotado há tanto tempo, desde os tempos de Caxias, para usar a expressão do ministro Lúcio em recente sessão de julgamento lá sobre deserção. Então, durante todo aquele tempo, o entendimento era aquele. Um entendimento com inúmeros julgados nesse sentido. Entendimento corroborado pelo STF. Consolidado. Como é que isso está incorreto? Como é que, de repente, a gente vai considerar? Mas, afinal das contas, o julgado da ministra Elisabeth estava muito bem fundamentado juridicamente, como também decisões ali, julgadas do ministro Arthur Virgal, que tem até um trabalho a esse respeito, um artigo técnico a esse respeito, muito bem elaborado. Então, ficava, como é que pode? E, aí, fui me debruçar. Fui aprofundar o meu conhecimento a respeito do assunto. E verifiquei que a tipificação da deserção, ela está inserida lá no título 3 do CPM, dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. E é justamente por isso que a deserção é diferente dos demais crimes, mesmo os crimes propriamente militares. Porque o tipo penal do artigo 187 tutela o serviço militar. E é isso que eu vou procurar apresentar na minha palestra. Então, é esse embricamento, essa relação indissociável do serviço militar com a deserção. E eu quero dizer também que eu sei que essa plateia, esse auditório, possui uma vastíssima experiência sobre o assunto da JMU. Um vastíssimo conhecimento, tanto os ministros, togados e militares, como também os juízes, auditores e substitutos. E, por isso, também, um vastíssimo conhecimento a respeito da deserção. É por isso que esse cabinato é importante. Porque eu vou trazer informações que estão fora da legislação penal militar. Mas que tem que ser considerado neste caso. E é por isso, também, que eu peço um crédito de confiança. Que ouçam o que eu tenho a dizer, realmente, com espírito aberto, sem pré-julgamentos. Para que a gente possa chegar ao final da palestra, e principalmente dos debates, a gente possa chegar ao final com uma conclusão. Um assunto que eu considero de fundamental importância para a JMU. Muito bem. Então, dito isso, vou passar aqui a minha palestra. Eu dei uma enxugada na palestra. Tem muito assunto a ser tratado para que nós possamos realmente privilegiar o debate. Então, vou passar rapidamente ali. Vamos lá. Então, esse é o sumário. Eu vou, inicialmente, abordar rapidamente alguns aspectos apenas para a ambientação a respeito da deserção. E vou tocar aqui em três sistemas das Forças Armadas que estão, como eu disse, intimamente ligados que têm que ser considerados quando a gente vai analisar o tipo penal da deserção, que é o serviço militar, o sistema operacional e o sistema de mobilização. Antes, apenas, com motivação, vou apresentar um caso aqui de crise internacional, que todos conhecem, que todos estão acompanhando, apenas para mostrar a importância do serviço militar, da mobilização, da reserva, etc. Vou chegar a uma rápida conclusão e depois teremos, então, os tempos previstos para o debate. Muito bem. Alguns entendimentos correntes. Aí, a deserção, todos nós sabemos que é um crime de mera conduta, está lá tipificado no artigo 8.7, etc. A gravidade do delito, nós temos que ter uma preocupação constante com esse crime, porque, como eu disse, a possibilidade da contaminação da deserção pode comprometer os pilares da instituição militar. O bem tutelado, como eu já disse, é o serviço militar, está lá no título 3 do nosso CPM. A inspeção de saúde é outro também aspecto fundamental, porque a inspeção de saúde para a deserção é para verificar se o agente está apto para o serviço militar. Não é para ver se ele tem condições de rigidez física, de gizdemo, não, é para verificar se ele está em condições de prestar o serviço, complementar o serviço militar e dar a reinclusão, obviamente ser reincluído para isso. Vou tocar aqui num aspecto que, aliás, a doutora Thelma tocou ontem na sua palestra, que é a legislação, a mudança na legislação penal militar, no CPM, no CPPM, na Loge M, que ocorreu em 91, após a condição de 88, quando o Ministério Público recebeu a exclusividade do desencadeamento da ação penal, da denúncia, etc. Foi por isso que a doutora Thelma e o doutor Celso Ceridoni receberam aquela enxurrada de processo, porque eles eram julgados nos CJU, nos Conselhos de Justiça das Unidades de Troca. Quando isso mudou, as auditorias passaram a receber isso. Se for o caso, eu vou me aprofundar mais nesse tema. E está a ocorrência de deseções sucessivas pelo mesmo agente e de decisões judiciais determinando o licenciamento de desertores e considerando, inclusive, que o civil, decisão da Justiça Federal de Brasília, do DF, que o civil pode ser processado, o agente da deseção pode ser processado, julgado. Ok. Esse é o nosso problema. São essas duas questões que estão ocorrendo de uns tempos para cá, as deseções sucessivas e essas decisões que levaram a debates até bastante acalorados lá no plenário do STM. Nós temos, na verdade, essas duas correntes, ali quase que meio a meio no tribunal, e é a preocupação. Eu considero que nós temos que chegar a uma conclusão a respeito disso. Em que pese toda a nossa independência de julgar, não é possível que um crime tipicamente militar como esse, com essa gravidade, que o tribunal esteja tão dividido assim, a metade e metade. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou analisar agora esses sistemas. Apenas para efeito de motivação, todos nós estamos acompanhando aí o contencioso entre Rússia e Ucrânia. Temos aqui, inclusive, um descendente rússico, o doutor Kuzlan. Rússia e Ucrânia. Mundo à beira do desastre. Vamos ver por que eu estou trazendo isso aqui. Ucrânia e Rússia estão muito próximos de um conflito, etc. A Ucrânia, depois que Kiev convocou reservistas e mobilizou soldados para fazer face à ameaça da Rússia. Ok. Aqui, realmente não está bom a imagem, não. Mas, eu vou ler aqui, está muito ruim a imagem, até eu estou com dificuldade de ler. Mas, aqui tem a Ucrânia, as forças em presença. A Ucrânia tem 130 mil homens, mais ou menos, do exército marinho e aeronáutica e um milhão de reservistas. A Rússia tem 845 mil exército marinho e aeronáutico e 2 milhões de reservistas. Então, isso aqui, toda essa reserva, ela foi constituída graças ao serviço militar de cada um desse país, que incluiu os reservistas após a prestação do serviço militar lá na reserva mobilizada. E, em um momento de crise como esse, eles estão sendo convocados aqui, mobilizados, para atender a essas ameaças. Ok. E, no caso brasileiro, qual é o caso que nós temos? Da Segunda Guerra Mundial. que nós tivemos que mobilizar uma divisão de infantaria e expedicionária, a famosa FEB, a Força Expedicionária Brasileira, 25 mil ônibus, no exército, naquela época, quase 70 anos atrás, sem um serviço militar reestruturado, sem um serviço de mobilização organizado, nós não tínhamos nenhuma reserva mobilizável. Tanto assim, que as dificuldades eram tão grandes, que a imprensa, ironicamente, fazia esse comentário. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Face a essas grandes dificuldades. aí teve o afundamento dos navios, etc., foi declarada guerra em 42, e aí o símbolo da FEB que se usava no braço era a cobra fumou. Todos os soldados da FEB, papai é febiano, foi como capitão de artilharia, até hoje eu tenho lá guardadinho o símbolo da FEB. A cobra fumou. em contraponto àquela irônica afirmação da imprensa de que é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar em guerra. Ok. E aqui, apenas para trazer a importância dos temporários, então aqui o tenente Apolo Reckner foi o único brasileiro a receber a cruz de serviços notáveis dos Estados Unidos. Muitos brasileiros foram condecorados pelo exército americano, já que a FEB estava inserida no quarto corpo do exército, do general Krittenberg, que por sua vez era integrante do quinto exército americano do exército Mark Clark. Daí por que aqueles que se destacavam recebiam condecorações norte-americanas. Ok. Hoje, no caso do exército, cerca de 35% dos militares são de carreira. Os demais temporários estão na importância do serviço militar. E nos dias atuais, qual é a situação das forças armadas? será que ela tem atendido aos chamados, aos anseios da sociedade brasileira? Eu acredito que sim. Externamente, nós temos aí a nossa MINUSTAR, a nossa missão lá no Haiti, que é comandada desde o seu início por um oficial-general brasileiro e onde o maior efetivo é do exército brasileiro, mas já tivemos, esse é o mais recente, desde 1956, quando nós tivemos os famosos batalhões Suez, lá na faixa de Gaza, de 56 até 1967. Depois tivemos em Moçambique, Angola, Timor-Leste, inúmeros locais onde o exército, a nação, o Brasil cooperou com as Nações Unidas. Temos aqui o nosso ministro-presidente, que esteve lá na UNAVEM 3, em Angola, por cerca de um ano e meio. Foi até três, teve o UNAVEM 1, dois, três. O ministro-sequeira foi na UNAVEM 1 por cerca de um ano e meio. Então, temos cumprido muito bem. E aqui, no nosso país, o emprego do exército, das forças armadas em GLO. Nós temos aí, o Morro do Alemão, recentemente, nós estivemos lá dois anos atrás, ministro, verificando a realidade. Estamos agora, já entregamos, pacificado para a Polícia Militar do Rio, já não está tão pacificado assim. Estamos na Maré, participamos de diversos empregos em GLO, greves da Polícia Militar, problema de greve de petroleiros, problema de invasão de terra, de índios, de... E por aí vai. Nos Jogos Pan-Americanos, o exército foi o responsável pela coordenação de toda a segurança e empregou prós. Vai entregar, vai empregar na Copa, vai empregar e responsável também pela coordenação nos Jogos Olímpicos. Então, eu acredito que estamos correspondendo às forças armadas, estão correspondendo a essa expectativa da nossa sociedade. Quero dar aqui um testemunho rápido a respeito da Minustar, lá do Haiti. Eu estive lá como chefe do Estado-Maior, teve aquele famoso terremoto, mais de um milhão de desabrigados, cerca de 250 mil mortos, e o Brasil teve que rapidamente o exército organizar mais um batalhão. Já tinha o Brabate 1, cerca de 950 homens, uma companhia de engenharia, 250, uma companhia de fuzileiros, cerca de 200 e poucos homens, acredito. Temos agora um pelotão de infantaria da Aeronáutica, cerca de uns três anos, lá conosco também. E aí tivemos que organizar mais um batalhão a toque de caixa, 750 homens. uma correria tremenda, só foi possível mandar esse batalhão graças à nossa marinha, que transportou todo o equipamento, os carros, o tour, o material, etc., e a nossa Força Aérea, que com aquele 707, avião de transporte, levaram a tropa para 750 homens. E aí, eu estive lá, logo depois da chegada do Brabate 2, tive uma palestra do comandante da Minustar, que era o general Floriano Peixoto. E aí, quando saí para o pátio, verifiquei diversos oficiais militares de outros locais de militares americanos, da Jordânia, do Paquistão, do Uruguai, conversando com os nossos oficiais, etc., e perguntei para o comandante do Brabate, por que era que não, o general, disse o seguinte, eles estão sempre aqui para verificar qual é a nossa forma de agir, por que o exército dos nossos Brabate são tão aceitos e admirados pela população lá do Haiti, etc., e nós procuramos, na medida do possível, passar essa experiência que nós temos, fruto até da própria característica do povo brasileiro. E no tocante aqui, as nossas operações de LO, eu lembro que todas as pesquisas realizadas, pesquisas de opinião realizadas, pesquisas independentes, têm dado às Forças Armadas os mais elevados índices de confiança e de credibilidade da sociedade brasileira, justamente por esse tipo de ação desenvolvida com muito profissionalismo, com muita determinação e com muito cuidado com o lado social. Ok. Agora, para nós conseguirmos que um agrupamento militar, como aquele da Minustau, aqui no país de GLO, se transforme em um eficaz instrumento de combate, quem faz isso é o sistema operacional, que é integrado por vários outros sistemas, inclusive o de pessoal, que, por sua vez, é integrado por outros sistemas ou subsistemas, inclusive aqui o serviço militar e o sistema de mobilização. Estamos entrando agora no nosso assunto mesmo. Ok. Esse aí, essa é uma outra visualização desses três sistemas. Então, o que acontece? Nós temos aqui o sistema do serviço militar, que é de abrangência nacional, então, o cidadão com 18 anos ele se alixa lá na sua junta do serviço militar, do seu município, todos têm, aí será selecionado, acesso à saúde, incorporado no sistema operacional, onde ele vai ser formado, qualificado, adestrado, para depois de licenciado, ele integrar o sistema de mobilização do pessoal. É aqui que está aquela reserva mobilizável, aquela reserva de condições de ser empregada, de ser convocada e empregada quando necessário. E lá, ele permanece até os 45 anos, quando se for necessário, em qualquer período desse aqui, ele retornará ao sistema operacional. E aí está lá na lei do serviço militar. O serviço militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas nas forças armadas e compreenderá na mobilização todos os encargos relacionados à defesa nacional. Ok. E agora eu vou dizer por que eu estou me referindo mais ao Exército. Obviamente por causa da minha origem do Exército, que é o que eu conheço em profundidade, e também por causa disso aqui. Vejo você, isso aqui são dados da diretoria do serviço militar de 2012. Então, o cidadão lá, ele se alistou em 2011 com 18 anos, com 19, ele se apresentou. Então, nós temos um alistamento aqui de 1 milhão e 786 mil, a seleção geral, apenas 603, por quê? Nós selecionamos os municípios tributários, cada ano é um local diferente para que nós tenhamos uma capilaridade do âmbito do Brasil todo, para que todos tenham um contato, nem que seja ali com a comissão de seleção, com as forças armadas. Então, da seleção geral foram 603 mil, aptos para a distribuição 330, distribuídos às forças armadas 189, mas só incorporados 87 mil, 88 mil, dos quais 2.888 da Marinha, 80 mil, praticamente, do Exército e 5.800 da Aeronáutica. Então, vejo que realmente o grande efetivo é do Exército e realmente a grande incidência de deseções são de aquelas praças sem instabilidade, é do Exército, 95% provavelmente, até por causa disso. Ok. Então, nós temos aqui o Serviço Militar, Olavo Bilac, de acordo com o artigo 218, foi escolhido o patrão do Serviço Militar por causa da propaganda, da campanha que ele fez a favor do Serviço Militar Obrigatório, que está inserido na nossa Constituição, no artigo 144. E aí, então aqui, é feita a seleção, etc., para exames de saúde, diversos testes, inclusive, ele vai participar de um programa de instrução militar, coordenado pelo Cotér, e aí, ele, após esse período de instrução, em princípio de 12 meses, e com o material de dotação da fração para onde ele for designado, ele estará em condições de cumprir as missões que lhe foram atribuídas, as missões de combate que lhe foram atribuídas. Então, isso está tudo imbricado, o Serviço Militar, a formação para ele poder integrar uma fração de combate com o seu material de dotação e cumprir qualquer missão que for atribuída à sua fração. E como é que isso é feito? Esse aqui é o cronograma de instrução do Cotér para todo o ano, ao longo do ano. Isso aqui é importante, senhor juiz, porque, vejo você, então ele incorpora, aí tem aqui um período de instrução individual, tem aqui a CTTEP, é a capacitação técnica e tática do efetivo profissional. Então, ao mesmo tempo que está se desenvolvendo a instrução do recruta, Serviço Militar Inicial, o efetivo profissional está tendo instrução aqui também. Bom, então tem a instrução individual, o soldado, o cidadão chega lá, ele aprende a marchar, a atirar, a atirar serviço, educação física, disciplina, sinais de respeito, hierarquia, o que é um crime militar, o que é uma deserção, um crime de poste de droga no quartel, por que não pode, um crime de abandono de posto, de desacato, tudo isso ele aprende logo aqui. Depois passa para um período de qualificação onde ele vai receber uma função específica em um determinado agrupamento militar, e finalmente aqui a partir de agosto é o período de adestramento onde aí tanto o efetivo profissional como os recrutas participarão das suas frações constituídas. comandante de esquadrão, os seus tenentes, comandante de pelotão, os sargentos, comandante de grupo, cabo, soldado, todo, cada um na sua funçãozinha. Aí é o período de adestramento. então o serviço militar inicial não é 12 meses, ele tem que passar por tudo isso aqui. Esse é o entendimento que a gente tem que ter para ver mais adiante o problema da deserção. Vamos lá. Muito bem. Depois que ele passou por aqui, ele é licenciado. Então está lá no regulamento da lei do serviço militar, no seu artigo 3º, tem 24, licenciamento, ato de exclusão da praça do serviço ativo após o término do serviço militar inicial com a sua inclusão na reserva. Ele continua lá à disposição do serviço militar com a sua inclusão na reserva. E o artigo 21 diz o serviço militar inicial terá duração de 12 meses. Isso aí dando o problema todo com a Justiça Federal, que não entende isso que eu estou explicando aqui. Entretanto, no artigo 80, lá está, tempo normal, 12 meses. Mas olha o que o artigo 80 diz. Hoje o submisso se desertou, e vamos falar aqui de desertou, que é o nosso caso. Quando forem capturados ou se apresentarem, serão incorporados e reincluídos, ser julgados aptos para o serviço militar em inspeção de saúde. Na frente está apto para o serviço militar. Qual é o instrumento para isso? A inspeção de saúde. E aqui, importantíssimo, os absolvidos dos processos e os condenados que têm cumprido pena completarão, meus senhores, ou prestarão o serviço militar inicial. Então, se um rapaz, ele desertou lá em abril, ali no início da formação básica, que se apresentou ou foi capturado lá em outubro ou novembro, ele perdeu todo aquele período ali de qualificação de adestramento. Então, como é que eu vou licenciá-lo com 12 meses? Não posso. Ele tem que completar a prestação do serviço militar. Tem que passar por todo aquele cronograma. Continuamos. E aqui, é aquilo. Então, ele é licenciado, cumpre todo aquele cronograma e aí, mesmo que ele seja desertor, que ele foi apenado, etc., ele vai completar para quê? Para ser incluído na reserva mobilizável. Até os 45 anos, ele permanecerá à disposição da nação. E aí, tem aqui o nosso certificado de reservista. O que é que ele diz? Diz aqui qual é a função dele, é cabo, é soldado, qual foi a qualificação que ele recebeu? É infante, é sapador, é engenheiro, é de comunicações, etc., tudo regulado aqui. Ok. E aqui no verso do certificado de deserção, tem aqui espaço para cinco carimbos. Ele vai ficar em disponibilidade na mesma unidade onde ele foi formado durante cinco anos. Então, ele comparaça lá no exárno exercício de apresentação da reserva, todo ano, carimba lá. Seu endereço mudou, qual é agora? Está trabalhando o quê? O que é que você faz? Está estudando, não sei o quê? Tudo isso consta dele. Ok. E é por isso, aí eu volto lá, isso aí pode acontecer conosco também, pode acontecer conosco. Está aqui, o que interessa aqui, o governo terino da Ucrânia convocou os reservistas, convocou os reservistas para combater a ofensiva russa. Muito bem. E agora, então, a respeito da mobilização. Desde a situação de normalidade, é o nosso caso, a mobilização deve ser objeto de atenção do governo e de toda a sociedade. É uma responsabilidade conjunta de todos, não é só das Forças Armadas. Durante um conflito, a mobilização canaliza os recursos, o mando, os financiamentos e materiais para atender ao esforço, às ameaças. e na mobilização geral nos interessa, no nosso caso, a mobilização de pessoal, que é a elevação em ritmo acelerado dos efetivos para fazer frente a uma ameaça ou a concretização de uma hipótese de emprego. Nós temos diversos hipóteses de emprego. Do exército, a Marinha tem a aeronáutica também. Então, é isso, é o caso, o exemplo aí da Rússia, só para dar uma motivada a respeito. E aqui, esse slide nos traz o seguinte, nós fazemos todo ano exercício de mobilização. Aqui, tem um efetivo de reservistas que foram convocados para um exercício cerca de dez dias. Como poderiam estar sendo convocados também para atender a um chamamento da pátria para o emprego em operações reais. E aí, quem é que será? Quem é que estará aqui? Inclusive, um desertor. Um desertor desse caso que nós vemos muito aí, a justificativa apresentada, não, eu desertei porque a minha namorada estava com uma gravidez de alto risco, etc., eu tive que dar apoio. mas, ele estará aqui. Ou, um desertor que apresentou como justificativo o fato de que teve que dar apoio ao pai que estava doente, não sei o quê, ele foi apenado, cumpriu pena, completou o serviço militar e vai ser convocado. não vamos abrir mão dele. Ou o outro que foi ajudar a família lá, na colheita, lá do Rio Grande do Sul, lá em Santa Rosa, por exemplo, lá em Santa Rosa, está aqui também. Todos eles são necessários. Nós não abrimos mão de ninguém. Entretanto, um militar sem as condições de ética, de moral, de valores, envolvido com traficante, que foi excluído a bem da disciplina, esse não me interessa, esse não será convocado em caso de necessidade. Mas os outros, sim, os desertores serão. Mas, para isso, eles terão que cumprir o serviço militar sem incluir na reserva para depois poder ser convocados. Vamos ver aqui os destinos da mobilização. Então, são três situações. Primeiro, os primeiros cinco anos, quando ele está em disponibilidade, está lá, é carimbado, ele vai todo ano, durante cinco anos, na sua unidade de vinculação, onde ele foi formato carimbo, certificado lá, endereço, etc., serão os primeiros a serem chamados, serão os primeiros, depois, em dez anos, ele estará além da disponibilidade e mais dez anos estarão em destino reservado. Então, em caso de necessidade, nós começaremos a convocar esses aqui que estão em disponibilidade. Pô, mas a coisa apertou, está séria, vamos convocando até os 45 anos. e é por isso que lá no artigo 132 está dito que a prescrição do trânsito ocorre aos 45 anos. Não é uma idade aleatória, essa idade da legislação penal militar está intimamente associada com a legislação do serviço militar, porque, inclusive, é posterior. Nós vamos ver isso. Ok. Só para mostrar aqui o Exército realiza exercícios de mobilização para ver a importância que nós atribuímos a isso, diferentemente até da Força Aérea e da Marinha, que tem um efetivo muito pequenininho, mas no Exército é a maioria. Então, nós realizamos anualmente esse exercício. Destrução, volta, por favor. Tá, seguinte, são reguladores da mobilização de recursos humanos, tá, do Estado-Maior do Exército, e ali, o DGP, que o nosso ministro Lúcio foi cheio do DGP, aí o Estado-Maior larga as instruções, baixas instruções reguladoras, e o DGP tem a sua diretriz setorial de planejamento e mobilização dos recursos humanos. Todo ano isso. Ok. Aqui é um quadro apenas rapidamente. Todos os comandos militares de área por intermédio das suas regiões de uma região militar, todo ano realizam exercícios de mobilização. Então, é convocado lá uma classe de determinado ano, o cara vem, recebe, corta cabelo, recebe fardamento, armamento, vai para uma unidade, passa por dez dias de treinamento, recebe o soldo correspondente e depois é licenciado. Para não ocorrer conosco, em caso de necessidade, aquilo que foi observado lá na segunda, a dificuldade que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial. não perde o emprego não perde o seu emprego. Ah, não, e mais um detalhe, está na lei do serviço militar que ele não perde o seu emprego. Ele retorna, ele é obrigado, o seu empregador é obrigado a liberá-lo aqueles dez dias e é obrigado a receber de volta. Está lá, tem esse direito assegurado pela lei do serviço militar. Muito bem. E já estamos chegando ao nosso final, como eu disse, para a gente ter tempo para os debates. E nessa minha conclusão, eu vou mostrar aqui rapidamente o relacionamento de todo esse esquema. Então, está aqui o serviço militar, está aqui o serviço de mobilização, a passagem pelo sistema operacional. Como é que se dá aqui? O militar, o cidadão, ok? Ele tem lá o certificado de alistamento militar, etc., passa pela seleção. Se ele for considerado inapto, isso aqui também é importante. São os certificados, os documentos que o Estado dá ao cidadão depois que ele é licenciado. Depois que ele entra no sistema do serviço militar, ele só pode ser licenciado se receber um desses três documentos. Foi inapto, ele recebe um certificado de injeção. Muito bem. Mas se ele foi apto para o serviço militar, ele incorpora, entra aqui no sistema operacional para passar por todo aquele cronograma que nós vimos. Ok. Pode também ocorrer, vocês viram lá que nós recebemos um efetivo muito maior do que as necessidades. Nas cento e poucos mil, incorporamos oitenta e poucos mil. Ele pode ser incluído no excesso de contingente. e aí ele vai receber um certificado de dispensa de incorporação. O que quer dizer que ele está sujeito a ser convocado e passar por um treinamento. Dispensa de incorporação. Muito bem. Então, nesse caso, ele entra aqui, passa por todo aquele cronograma normal de doze meses, é licenciado, recebe o certificado de reservista correspondente ao grau de instrução que ele recebeu, pode ser de primeira ou segunda categoria, e é incluído na reserva mobilizada. Muito bem. Ok. Agora, vamos ver os tipos penais que estão previstos no nosso ZPM. Nós temos, basicamente, duas situações. O normal e o efeito penal, vamos dizer assim, o efeito geral é a punibilidade. Então, eu vou, ok, eu vou verificar ali, pelo devido processo legal, o que que ele fez, se é culpado, se não é, etc. Em função disso, ele vai receber uma pena ou vai ser absolvido. Então, esta é a eficácia para o Estado. É a punibilidade, nesse caso, de um crime normal. Entretanto, para a deserção, nós não temos um efeito, nós temos dois efeitos necessários, que é a punibilidade e também a utilidade. Então, a punibilidade aqui, o que que é? É devido processo legal, etc. Foi culpado, inocente, é absolvido, ou então, é apenado. Mas, além disso, para a deserção, nós temos que ter também a utilidade, qual seja, a que o cidadão, o desertor, complete o seu serviço militar após a deserção para que possa ser incluído na reserva. Ok. Resumindo, então, nós vimos ali a situação normal, agora vamos ver, e essa figura aqui é importante, no caso da deserção. Então, aqui, sistema de serviço militar, sistema operacional, para chegar aqui no sistema de mobilização, aqui em dado momento, ele desertou, quer dizer, ele criou uma anormalidade. O que que vai acontecer? Aqui tem o artigo 132, quanto é trânsito, tá? 125, depois de capturado ou apresentado voluntariamente, já feito para efeito de prescrição, né? Ele é inspecionado de saúde para ver se ele tem condição de serviço militar. Muito bem. Se ele for inapto, não há condições para o serviço militar, ele recebe um certificado de invenção. Ninguém tem dúvida disso, tem? E aí, o Estado abre mão da ação penal, tá lá, na parágrafo 2º do artigo 457, numa deserção simples, ninguém tem dúvida disso. Continuamos. Agora, se ele for apto, ele é reincluído, etc, tá apto, serviço militar, processado, julgado, absolvido ou condenado, o que que vai acontecer? Ele vai completar o seu serviço militar, dependendo do tempo que ele ficou fora, Cronograma de instrução, ok? Vai ser licenciado, recebe o certificado de... aqui com o seu... E aí, a utilidade, tá lá, ele vai passar a integrar o sistema de mobilização, a reserva mobilizada. Continuamos. Então, nós tivemos aqui a punibilidade, aqui ele foi absolvido, condenado, etc, e a punibilidade, e a utilidade, porque ele completou o serviço militar e foi incluído na reserva. Entretanto, tem uns casos que estão nos preocupando. uns tempos para cá, nós já vimos isso. Quais são eles? É o caso que nem eu estou enxergando isso aqui, do licenciamento por ações da Justiça Federal que determinam o licenciamento e determinam, inclusive, o seguinte, o cara tem que ser licenciado, o desestor tem que ser licenciado e mais, tá lá na ação civil pública da DPU, que foi julgado pela Justiça Federal, pela doutora Solange Salgado, do Distrito Federal, tá lá, ela dizia, não, ele pode ser licenciado, sim, ele vai ser licenciado e ele pode ser processado e julgado, contrairem tudo isso que eu disse até agora. Bom, e tem mais uma coisa, e vamos também esclarecer a situação, alguns juízes, auditores, aqui, nossos, também estão telefonando para comandantes no seguinte sentido, isso aqui foi discutido lá no plenário, no plenário. Coronel fulano, o desertor, fulaninho aí, tá, ele já completou o serviço militar? Aí, já, realmente, os 12, tá, o senhor tem interesse em ficar com ele? Não, claro, ah, não, então o senhor pode licenciar. Isso aí que está acontecendo, quer dizer, contrariando totalmente juízes auditores que têm conhecimento aprofundado dessa matéria é muito maior do que eu tenho. E aí, o que acontece? Ele é licenciado, então a corrente é essa aí para evitar impunidade. Não, mas ele foi licenciado, mas ele pode ser processado, pode ser sugado. Então vamos evitar a impunidade, isso. Então é esse caso que está acontecendo aqui. E o que acontece? Como eu disse, depois que o cidadão entra no serviço militar, ele só pode sair se receber um certificado, mesmo que ele esteja trânsfuga, se receber um certificado. Então esse aí que o juiz auditor ligou lá para o comandante, ele recebeu um certificado indevido, certificado de reservista, pois se ele não passou por aquilo, ele passou quatro, cinco, seis meses, às vezes dois anos como desertor, não completou aquele cronograma de instrução para ele poder se integrar em um determinado agrupamento de combate com o seu material de dotação. Então, um certificado indevido. E aí? E ainda tem mais os problemas das deserções sucessivas, que também nos preocupa, duas, três, quatro deserções. Por que está ocorrendo isso e que não acontecia anteriormente? Anteriormente, eram julgados em 60 dias pelo CJU, CJU. Estava preso lá pelo artigo 453, era julgado. Se bem que atualmente nós temos CJM, aqui, auditorista, estão julgando ali com 60, 70 dias aí, estão julgando, estão conseguindo julgar mesmo com a atual realidade da nova legislação, CJM. E aí, o que que ocorre? Uma ação penal indevida. Qualquer um desses casos. Ok. Uma punibilidade indevida porque não está atendendo os pressupostos da legislação do serviço militar, que ele tem que ser militar, ele tem que passar por aquele período de treinamento para ser incluído na reserva. julgamento civil. Aqui, nessa linha de entendimento, nós verificamos o quê? A punibilidade, punibilidade, ele pode ser até absolvido, mas a punibilidade está, ele respondeu ao devido processo legal. E a utilidade porque ele foi incluído na reserva. Nesse caso, qualquer um desses casos aqui, não é atingido, é uma punibilidade indevida, por causa de tudo que eu falei, e além disso, ele não tem utilidade, não atende à utilidade de ser incluído na reserva. Muito bem, e aí, ocorre isso aí, decepções sucessivas, decisões da justiça federal, licenciamento, é esse problema com que nós estamos nos deparando na JMU, no tribunal. E aí, o que fazer? Esse é o motivo da palestra e dos debates que vão se desenvolver agora. O que nós vamos fazer? E apenas para facilitar o entendimento do que será discutido, do que nós devemos discutir, nós temos aí duas situações. Então, a nossa discussão, para evitar que a gente comece a divagar muito, é isso aqui, quanto ao status de militar do desertor no prosseguimento da ação penal após ele ser denunciado. Uma linha de pensamento exige a condição de militar do agente, que é aquela condição, aquele entendimento que vinha desde o tempo do caixinha ali do ministro Lúcio. Que não havia dúvida, que começou a haver essa dúvida depois daquela ação penal em 2012, lá da Justiça Federal. E a outra linha de entendimento ao qual se filia a ministra Elizabeth, ministro Arthur Virigal, outros ministros aqui presentes, a que eu me filiei inicialmente, que não exige a condição militar do agente. Ok. Estou à disposição. Procurei abreviar bem aí a minha... Abre logo você. e o coordenador da mesa. E aí, são, pronto. Então, está aberto, então, o espaço para debate. Lembrando que será feito apenas por escrito e entregue ao coordenador da mesa. Bem, senhores, vamos dar início à... à sessão de debates. Você não ouviu? À sessão de debates. Inicialmente, eu gostaria só de pontuar a importância de um evento como esse e parabenizar os seus coordenadores, o ministro Coelho, o ministro Zé Américo, né? Essa oportunidade de nós integrarmos toda a magistratura para discutir as questões que nos são afetas no nosso dia a dia, né? Seja em processo, desse procedimento, seja em propostas que nós tenhamos que encaminhar e dou um depoimento que nós todos aqui já estamos há alguns anos na JMU, nós já realizamos sucessivos encontros de magistrados, né? A magistratura de primeiro grau sempre se mostrou presente de forma propositiva, né? Em relação ao Código de Processo Penal, Código Penal Militar, lei, a Loge-me também, então nós estamos na ponta do dia a dia, né? Nós sentimos o pulsar do processo e essa integração com o tribunal é algo fundamental, principalmente nesse momento, um momento peculiar, né? Porque nós temos um ADI, né? No Supremo em relação à GLO, nós temos um ADPF em relação a julgamento de civil, nós temos no Congresso Nacional algumas iniciativas altamente lesivas, né? Ao sistema JMU, então eu acho que nós temos que dar a nossa resposta, né? Nós temos que aproveitar congresso científico de integração como esse para sair na frente e dizer que a JMU, além de ter quadros valorosos, né? Ela é uma peça importante dentro do Judiciário Nacional. a impressão que eu tenho, né? Alguns colegas, a gente passa muito tempo, a gente passou muito tempo, acho que não é mais a realidade nossa agora, a gente passou muito tempo na defensiva, quase que pedindo desculpa por existir, né? Ou então, nos apegando muito a fatos históricos que nos honram, porque é a nossa história, mas história também é, é passado, presente e futuro. Então, eu acho que eventos como esse apontam o futuro, né? Julgamento de civil, né? Todas essas questões, presidência dos conselhos por parte do juiz auditor, questões importantes, né? Que nos são cobradas para, pelo judiciário como sistema e que nos vão, vão cada vez mais nos legitimar, né? Como órgão perante a sociedade brasileira, né? Para acabar com esse negócio de justiça corporativa, né? que surgiu, que surge para proteger militares. Nós temos muito, muito, nós somos muito, temos muita honra de pertencermos a uma instituição que tem 206 anos de história prestados ao Brasil, né? Nós temos relevantes exemplos a serem prestados, agora nós precisamos falar, nós precisamos mostrar esse nosso valor e é muito, né? Nós somos muito bons no que fazemos. e esse momento, né? Esse momento de discussão é fundamental. Nessa palestra de hoje, eu já vou me restringir à palestra de hoje, dessa primeira palestra, porque a deserção todos nós já conhecemos, né? É dever de ofício nós conhecermos o que é o tipo, o procedimento, né? Agora, surgiu, surgiu essa questão em relação à condição de militar. A condição de militar como condição da ação para, de modo a que seja analisada no recebimento da denúncia e início do processo, ok? Mas há uma outra situação. A condição de militar iniciado o processo, Então, eu acho que é muito relevante, cada um vai ter o seu posicionamento. Isso aqui não é, não é nada definitivo, é um momento de discussão, de construção, de sinergia. Eu estou me aproveitando aqui da condição de presidente da mesa, eu já encaminhei todas as perguntas para o palestrante. Ele tem toda a proficiência para responder. Mas eu também, eu vou demonstrar a minha inquietação. Eu gostaria que o, que o ministro Fernando, com a sua sabedoria de caserna, esses anos todos que está no tribunal, nos ajudasse a raciocinar trazendo a base legal. Base legal, seja para condição de militar, análise, condição da ação para receber a denúncia, base legal para iniciar do processo, a extinção desse processo pela perda da condição de militar. Acho que é um ponto interessante para nós sequenciarmos a discussão e formarmos o nosso conhecimento. no geral, nós temos já perguntas encaminhadas em número de 4, 5, todas na ordem de chegada foram encaminhadas ao palestrante e ele vai encadeando as respostas na maneira que ele achar mais conveniente. Ministro Fernando, por favor. Bom, o Garrone, coloca aquelas, aqueles slides sobre a necessidade da condição de militar, por favor. bom, ok, pode colocar a primeira aqui. então, a pergunta do ministro Barroso, que eu acho muito pertinente, até para que eu possa desenvolver um pouco esse assunto, quais são os dispositivos legais que realmente nos levam a essa posição, a necessidade da condição de militar? Isso não está na legislação penal militar. Qual é a legislação penal militar? CPM, CPPM e a LOGEM, a Lei de Organização Justiária Militar. Isso está claro ali. Nós temos ali o artigo 123 do CPM, que fala lá das condições de extinção de punibilidade, já não está na deserção. Mas nós temos que levar em consideração toda a legislação que trata desse assunto, que trata de deserção. inclusive leis da mesma hierarquia da legislação penal militar. A Lei do Serviço Militar, que é de 64, o Estatuto dos Militares, que é de 80, e, uma hierarquia um pouco abaixo, o Regulamento da Lei, que detalha a Lei do Serviço Militar, que é de 1966. Está aqui o CPM e o CPM e a nossa LOGEM. Muito bem. E aqui a LOGEM, eu vou retornar àquele assunto da CJU, a LOGEM, ela tinha a previsão do funcionamento dos conselhos de justiça de unidade de tropa lá nas organizações militares. Eram julgados sem problema nenhum, em 60 dias, celeridade total, também só tinha isso. Auditorias tem diversos outros crimes, tem problema do Ministério Publicado, a denúncia disso. Lá não tinha, era jogo rápido. Em menos de 60 dias eram julgados. E, tanto assim, que aí a preocupação, o que acontece? O CJU era um parte do serviço, do Poder Judiciário. entretanto, os seus integrantes eram da força. Então, em 77, o ministro Frota, com licença, o ministro Frota, preocupado com o problema da gestão, da celeridade, etc., baixou aqui, essa portaria, que é o clarim, todas as unidades tinham. Estava lá na sessão do pessoal, o cara era constituído um CJU, o cara tem, olha tudo aqui, explicadinho. E ali está lá na portaria, interessante até, para todos nós, um fato até, vamos dizer assim, histórico, né? Então, o ministro do Estado do Exército, de acordo com o parecer do Estado do Exército, manda adotar nos Conselhos de Justiça de Unidade e Tropa o processo de julgamento dos crimes de deserção e submissão de autoria de quem? Do major do Exército, João Batista da Silva Fagundes, irmão do ministro Aldo Fagundes, que foi depois na reserva com o coronel, foi assessor jurídico, alguns ministros, não sei de quem, lá no tribunal, e que foi candidato a ministro em uma das três vagas de advogados, embora não tenha sido assim. Está ali, não está aqui, esse aqui é o famoso Clarim. Tem tudo aqui, o cara pegava isso aqui, era só esse guinho direitinho aqui, a inspeção de saúde aqui, aí tem problema do curador, aí ele fala o seguinte, para o caso do julgador, do desertor julgado incapaz, senhor ministro, senhor ministro, senhores juízes, para o caso do desertor julgado incapaz, diz o Clarim, o comportamento é ser observado, está regulado lá no 457, parágrafo segundo do CPPM, o conselho de justiça, limitar-se-á a considerá-lo isento do processo sem apreciação do mérito, uma vez que o desertor não voltou a adquirir a condição de militar, determinar o arquivamento e arremessa a auditoria competente, está aqui. Muito bem, mas aí, vamos seguir. Então, ok, não havia dúvida nenhuma sobre a necessidade da condição de militar do agente, estava previsto no E1, no estatuto dos militares, lei do serviço militar e regulamento do serviço militar, e eu vou me permitir a ler aqui, um pouquinho a coisa, rápida. estatuto dos militares, lei, da mesma forma que o CPM, 6.880, de dezembro de 80, diz lá no seu artigo 128, parágrafo segundo, a praça sem estabilidade, ministro Barroso, vou responder a sua pergunta agora, a praça sem estabilidade será excluída após declarada desertora no parágrafo terceiro, o militar desertor capturado ou que se apresentar voluntariamente, será reincluído no serviço ativo, senhores ministros, senhores juízes, para se ver processar. Está aqui, onde é que diz que não é só para ele ser, proceder a denúncia, não, é para se ver processar. Sigo, lei do serviço militar, lei 4.375, 64 anterior, inclusive ali ao CPM, o CPPM, o serviço ativo das forças armadas será interrompido pela desertão, aí diz lá no seu parágrafo quinto, ou incorporado que responder a processo de desertão no foro militar permanecerá na sua unidade mesmo como excedente, permanece lá mesmo como excedente. E no regulamento da lei de serviço militar, que é um decreto de 66, o artigo 80, que eu já li, os desertores, quando se apresentarem ou forem capturados, serão obrigatoriamente incorporados, ou incluídos, se julgados aptos para o serviço militar na inspeção de saúde. E no parágrafo único, os absolvidos e os condenados que tenham cumprido o pena completarão o serviço militar inicial. E por que tem que completar o serviço militar inicial? Para serem incluídos lá na reserva, na reserva mobilizada. Então é fundamental. Está escrito. Esses, os dispositivos legais que determinam que o militar tem que ter, que o reto tem que ter condição de militar para ser processado. Mas vamos continuar. Não, é a mesma pergunta. Isso aí é fundamental, esse entendimento. Aqui, em 88, ocorreu a promulgação da nossa Constituição Federal. E, em 91, houve a mudança da legislação penal. CPM, CPPM, loja M. Doutora Telma, ele perguntaria, isso aí, aqueles processos de deserção que a senhora recebeu, deve ter sido aí para 93, 92, não foi por aí? Por causa disso. Terminaram, foram extintos os CJU. E aí, começou a dar o problema da celeridade. Ok, vamos lá. seguinte, aí, meus senhores, nesse período aqui, de 93 a 95, começaram as discussões a respeito disso. Pô, uma opção de deserção começou a ocorrer por causa da falta de condição de celeridade e começou a discussão. Tem que ser militar? Não tem? Ah, não precisa. E aí, em 97, foi aprovada a nossa Súmula 12. Aqui, por causa dessas discussões. Será que tem necessidade de condição de militar? Não tem? Mas se não tiver aí, a gente evita impunidade, certo? Ok. Mas aqui ainda, continuava, durante todo esse tempo, necessidade de condição do agente, necessidade, e aqui começou a se discutir por causa da falta da celeridade. Vamos lá. O que que diz a Súmula 12? Lembrando, a praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status de militar. Condição de procedibilidade para a persecute o crímenes. Procedibilidade, quer dizer o quê? A condição para proceder à denúncia. Agora, o fundamento do status militar através da recusão é permitir o restabelecimento do serviço militar, que é o bem tutelado pelo artigo 187 lá do CPM. Não seria lógico, seria uma incoerência eu admitir a condição de militar apenas para proceder à denúncia. Com que finalidade? Eu, é a condição de procedibilidade, mas também para prosseguir aquilo tudo que eu disse ali dos estatutos militares, para processar, para ser processado, julgado, condenado, se for o caso, completar o serviço militar e ser incluído na reserva. Ok. Artigo 457 ali, parágrafo 1º. O desertor sem estabilidade, que se apresentar, quando apto para o serviço militar, será reincluído. Ok. E o artigo 128, parágrafo 3º do estatuto. O militar desertor capturado que se apresentar, será reincluído. Para quê, meus senhores? Para se ver processar. Não está na legislação penal militar, mas está na legislação, no estatuto, que tem a mesma hierarquia que o CPM, que o CPPM e que prevê, que trata de deserção e que temos que observar. Muito bem. Agora, para encerrar rapidamente aqui. Então, olha aqui, importante, vou citar o ministro Willian agora. 97, súmula 12. Antigamente, era necessidade de condição militar, ninguém discutia. Aí, a súmula 17, a súmula 12, 97, começou a aparecer e foi quando se deu início ao termo que não se falava anteriormente de condição de prosseguibilidade, de prosseguir o processo. Não se falava disso anterior, eu consultei os processos. Condição de prosseguibilidade, para ver se pacificava esse problema. Aí, aqui em 2010, chegou quem aqui? o ministro Fernando chegou lá. Setembro de 2010. E aí, eu verifiquei o seguinte, lá na minha humildade, só ouvindo lá, aqueles togados falando, aqueles ministros militares falando, que sabiam tudo, ministro Willian. E o ministro Willian, naquela ocasião, que era o vice-presidente, está aqui, que toda hora estava substituindo com o presidente, volta e meia. O que ele fazia? Quando a nossa pauta estava muito carregada, a gente precisava dar uma limpada naquela pauta, o que ele fazia? Vamos chamar os processos do 187. Porque é rapidinho. Porque isso aí, 2010, porque não tinha essa discussão de condição de prosseguibilidade, não tinha nada. Confere-me isso, Willian. Tá bom. Então, está aqui, não tinha. E mais um, e tinha também o artigo 290. Eu falava do 132, que o pessoal entende errado. Tá bom. Essa é outra história. E tinha também o artigo 290, que também não dava problema nenhum. Agora anda dando por causa do termo de deserção aí, com isso com ele. Termo de apreensão, de deserção. Muito bem. Mas então, senhores ministros, senhores juízes, senhores juízes, então aqui, não existia. Ministro Willian chamava rapidinho esse processo do 187. Tá, não existia. Aí, em 2012, surgiu a famigerada ação penal pública do DPU. Julgada lá pela juíza, a doutora Solange Salgado. E aí, já falei nela, foi aquela confusão toda. E a partir daí, o que aconteceu? Condição de processo. Ah, não, não precisa. O julgado lá da ação civil pública dizia que não precisava, que ele pode ser licenciado, que ele pode ser, inclusive, processado, julgado. E aí, o que que ocorreu? Começou a sequência, mas precisa dessa condição de militar? Condição, aí, foi o que ocorreu aí. Tá aí, 2014, foi onde nós chegamos. Tá bom, é isso aí. Obrigado. parece que o ministro Coelho, tem uma pergunta aí? Tá, onde é que vai? Ministro Lusso também. Ah, depois do ministro Lusso. Então, ministro Coelho aqui, perdão. Poderia dar maiores esclarecimentos sobre essa ação civil pública? Ministro Coelho, o senhor está dando uma oportunidade excelente, porque nós temos que saber de que se trata essa famosa, essa famigerada ação civil pública. tenha bondade. Paga aqui, por favor. Paga aqui. Aqui também. Rony, bota lá a ação civil pública. Isso. Faz, por favor. Olha aqui. Rapidamente. Nós temos que ter conhecimento a respeito dessa ação pública, porque ela está sendo citada toda hora. Ela é o embasamento de todo mundo que quer utilizar essa outra linha de pensamento. Vamos ver o que ela diz. Ação civil pública, o número está aqui, 2012. Pedido da DPU, com antecipação de tutela, objetivando que a União se abstenha de impedir a desincorporação ao rimo de família, o licenciamento, quer dizer, se abstenha de impedir o licenciamento e a expulsão, está mal colocada ainda, dos militares, tão somente pelo fato de ter cometido o crime de deserção. Então, União, quer dizer, as unidades militares não podem impedir o licenciamento do cara que cometeu a deserção. isso que ela está dizendo. Bem como, vejam só, bem como determine a mesma União, a unidade militar, a entrega do certificado de incorporação e dispensa. Eu vou dar o privilégio da ignorância, certificado de dispensa da incorporação. Ou de reservista. Ela está determinando uma coisa dessa? Como é que o cara vai receber um certificado de reservista se ele não cumpriu aquele espaço todo que eu disse? Mas vamos continuar. continua ela lá nos seus embasamentos e tal? Por quê? Porque falta de razoabilidade na medida tomada pela admissão de manter o militar vinculado contra a sua vontade quando tenha cumprido o tempo do serviço militar obrigatório. Então, aquela história que eu mostrei para vocês. O serviço militar obrigatório é 12 meses de serviço normal. Se ele desertou, ele vai ter que completar depois. Mas disse mais ela, ademais, o fato de desincorporar ou licenciar ou militar não tem o condão de levar à extinção do processo sem exame do médico. Haja visto que a condição de militar deve ser aferida apenas à época da infração penal. Então, é o problema da condição de procedibilidade. Então, a condição que está lá na simuladora é apenas para proceder à denúncia. Com que finalidade que eu vou aceitar a denúncia e depois não posso prosseguir? Claro que não tem competência, claro que não tem. Mas disse mais, salientes que o STJ em decisão proferida em caso semelhante já se manifestou no sentido de ser desnecessária a condição de militar até o cerramento do processo. Agora, o mais importante, vamos ver, então aqui, decisão da CP baseia numa decisão do STJ que trata do trancamento da ação penal a qual essa do STJ cita de forma totalmente equivocada um precedente do STM. Vou mostrar para vocês, o precedente do STM, do ministro Birrenbach. Vamos lá. Está aqui, emenda do ministro do STJ, ministro Og Fernandes. O que ele diz aí? Recurso ordinário em HC, policial militar, deserção, posterior exclusão, trancamento da ação penal, impossibilidade. E ali embaixo, na emenda, olha aqui, ele se baseou nisso aqui. A exclusão do paciente das fileiras do exército ocorreu quando já estava consumado o crime de deserção. Não há irregularidade na lavratura do termo. nem na exclusão do militar das fileiras do exército após consumar o delito. Não há alegada falta de justa causa. Ministro Birrenbach. Ok. Agora vamos ver a diferença dos dois casos. Esse caso é da ação civil pública aqui, 2012, é o caso que foi citado lá do STJ. Recurso ordinário em HC. Um soldado da polícia militar, do Estado de São Paulo, desertor, praça com estabilidade, que realizou um concurso público para ingressar na polícia militar, em consequência, ele é voluntário, que foi excluído a bem da disciplina, foi pedido pela defesa do trancamento da ação penal, por ausência da condição de procedibilidade, empregada, e o HC foi negado. Então vamos ver aqui o caso. Olha aqui, voluntário, fez concurso, etc, entrou, desertou em um determinado momento, processo está ocorrendo aqui, ele como trânsito, prescrição pelo artigo 132, em determinado momento ele foi apresentado ou capturado, foi denunciado, está ocorrendo ali a IPD, ação penal, normal. E aí, aqui no momento, ele foi excluído a bem da disciplina por outro motivo, devidamente, tem nada a ver com a desvição, por outro motivo, deve ser uma peça mesmo, foi excluído. E aí, a defesa pediu o trancamento da ação penal, da IPD. E esse trancamento foi negado pelo ministro Og Fernandes, do STJ, baseado neste aqui, do STM. Qual é a diferença? HC no STM, soldado do EB, praça sem estabilidade, regido pela lei do serviço militar e o seu regulamento. Serviço militar obrigatório, está lá, previsão constitucional no artigo 143. Excluído, olha a diferença, chega a ficar excluído de acordo com o artigo 456 do CPPM. Qual é o artigo 456 do CPPM? Diz simplesmente o seguinte, o desertor ali, o soldado militar que completou o prazo de graça dos oito dias, ele será excluído pra isso. foi excluído, normalmente, não tem nada a ver. Aí foi pedido o trancamento da IPD pela defesa. Por que foi pedido esse trancamento? Porque a defesa alegou ali, erro, no prazo de graça, ali na lavratura do termo de exerção. Não, está errado ali, está anotado, não sei o que, e o ministro Pirrimbá achou não, não, está correto. Então, erro da lavratura, está correto, provimento negado. então, vejam só, então, essa ação civil pública que está servindo de embasamento para diversos julgados nesse sentido, não tem o menor fundamento, não tem nada a ver, o cara pega a emenda, o cara está querendo julgar num determinado sentido, é isso que os julgadores, os operadores de direito que fazem, eu quero julgar nesse sentido. A emenda, o cara nem foi aprofundar, nem foi ver o que está lá, pegou a emenda e saiu rachando nesse sentido. Totalmente equivocado. Muito bem, o que mais? Então, aqui, só para encerrar, está aqui, a emenda do Og Fernandes pegou aqui o precedente do STM, lá do ministro Pirrimbá, que não tinha nada, e aí embasou a decisão dele, impulsou, às vezes, assolante salgado lá da Justiça Federal de Brasília, e embasou a decisão dela nisso aí. Ok? Ministro Lúcio. Está na hora, hein? Sim. Eu vou responder aqui uma do ministro Lúcio, está muito boa também. Aqui, ó. Ah, não. Está certo, está certo. Então, vamos ver. Essa do ministro Lúcio aqui está muito boa. Olha aqui, ó. No caso de outros crimes propriamente militares, como o abandono de posto, o acusado é processado e julgado mesmo como civil. Por que não procedemos da mesma maneira no caso da desejação e o tempo de serviço? Vamos ver, então. Bota aquele lá do tempo de serviço aí, o Garrone. Obrigado. Hein? Hein? É, não, não. Encerramos, encerramos com essa aqui. Vamos ver. Ministro Decano, por favor. Então, vamos ver. Essa pergunta do ministro Lúcio está muito boa aí. é porque que um crime propriamente militar, vamos pegar um abandono de posto, por exemplo, não é um crime próprio. Aliás, diga-se de passagem. O título 3 do CPM, dois crimes contra o serviço militar ao dever militar, tem o seguinte, capítulo 1, dá em submissão, capítulo 2, dá em deserção, capítulo 3, dois crimes de abandono de posto e contra o serviço militar. Fala isso, crime propriamente militar. Agora, vamos ver por quê, qual é a diferença. Primeiro, nós vamos ter que entender isso aqui, serviço militar, serviço militar, serviço militar, é o tempo de serviço nas atividades específicas, não tem problema. Serviço militar inicial, o serviço militar inicial terá, terá duração normal de 12 meses. Tá bom. Esclarecido. Então, tá aqui, tempo de serviço militar inicial, o cara cumpre todo aquele cronograma que ele mostrou e tal, para realizar atividades específicas, referentes aos programas, preparação da reserva, mobilizável. Pronto, isso aí nós já vimos. Tempo de serviço militar é diferente, é a contagem dia a dia do tempo de serviço, diferente, tem nada a ver com isso aqui, embora relacionados realmente eles estão. ok, vamos lá. Agora, meus senhores, ministro Coelho, eu vou mostrar três exemplos para exemplificar bem o que eu estou dizendo. Primeiro, o militar alfa, situação dele, normal. Certificado de alistamento militar, incorporou, serviço militar inicial, licenciado, passa a integrar a reserva mobilizável até os 40 anos, recebe o certificado de reservista. O tempo de serviço desse militar alfa é igual ao tempo do serviço militar inicial. Vamos ver o militar bravo, que é o caso do ministro Lúcio, por acaso. Recebeu aqui um canto, esse não é tão correto assim, vamos lá. Incorporou, serviço militar obrigatório, num determinado momento, ele praticou um crime ali, ele abandonou o posto dele, estava lá de serviço, foi ver a namorada, etc, foi lá, pegaram e voltaram no dia seguinte, e aí o que acontece? No dia seguinte, ele está detido, alguma coisa lá, ele está cumprindo o seu serviço militar, está lá na instrução, tudo direitinho, e está também recebendo aqui a denúncia, correndo o processo dele normal. Muito bem, continuamos. Lá, num determinado momento, ele é licenciado, se houver, para isso tem que haver um contato do comandante com o juiz auditor, para evitar aquilo que aconteceu com o doutor Jorge Luiz na Embagé, que o comandante, não foi contigo? Que o comandante licenciou indevidamente, lá por furto, alguma coisa, não pode, então, esse elemento aqui, ele pode, olha, fulano aqui, ele está cumprindo tudo, já terminou o tempo de serviço militar, cumpriu todo o cronograma de instrução, ele pode ser licenciado, daí o doutor Jorge, não, pode, realmente pode, ele continua a responder a ação penal sem problema nenhum, mesmo como se viu, então, olha aqui, ele cumpriu todo o serviço militar, porque no dia seguinte ele já estava na instituição, diferente da deserção, cumpriu todo o teu, teve aquele cronograma, isso foi licenciado, continuou a cumprir aqui, a responder a ação penal, foi apenado, etc, mas, recebeu o certificado de reservista dele sem problema nenhum, foi incluído na reserva, cumpriu a sua pena, não tem problema nenhum. Agora, vamos ver o militar Charlie, vamos ver o Charlie, esse é o desertor, qual é a diferença? Ministro Lúcio, olha a diferença do militar Charlie para aquele que o senhor levantou ali, para o abandono de serviço. Ele incorporou, cumpriu um pedaço do serviço militar e desertou, desertou, foi excluído. E aí? transfuga aqui, nesse período, foi capturado ou se apresentou, tudo bem, reincluído, inspeção de saúde, apto de serviço militar, etc, trânsito em julgado aqui, esse aqui é o tempo que ele passou à disposição da justiça militar, ok? Está aqui, a disposição da justiça militar é esse tempo aqui, T, tempo do processo. recebeu uma pena. Após cumprir a pena, o que aconteceu com ele? Complementou o seu serviço militar, artigo 80 lá do regulamento das leis de serviço militar, foi licenciado. O que aconteceu? Recebeu o seu certificado e o serviço foi incluído na reserva. Completamente diferente do outro caso. Então, nesse aqui, o tempo do serviço militar, do Charlie, vai ser igual ao somatório do tempo do serviço militar, esse, mais esse, mais esse tempo todo que ele passou à disposição da justiça. Então, o tempo do serviço militar do Charlie é maior do que o tempo do serviço militar inicial, claro. Então, quanto menor esse tempo aqui, mais vai se aproximar. do tempo do serviço militar inicial. Muito bem. Deu para entendê-los? Desações sucessivas. Sim. Não, desações sucessivas é para dizer o seguinte, o que acontece? O militar deserta uma vez, aí ele é capturado ou ele se apresenta voluntariamente. e aí ele demora muito o processo, o que que ocorre? Não, reincluída, isso é tudo direitinho, mas começa a demorar muito o processo, ele deserta de novo. Aí, deserta de novo. Aí, ele muitas vezes, o que que está ocorrendo? Ele, na terceira deserção, é considerado incapaz, então, ele não pode cumprir o serviço militar, a punibilidade tem que ser extinta, porque não existe utilidade, e aí, se considera que naquela primeira deserção, onde ele era apto para o serviço militar, que ele poderia responder pela deserção. A maioria é tribunal contrária. Não, mas tem uma corrente, é essa corrente. Minoritário. Considera, é, está meio, considera isso, não é isso, ministro Arthur Virigal? Considera que pode, né? Eu considero que não pode. Não pode. dá licença, dá licença. Por que que, meus senhores, meus senhores, por que que não pode, nesse caso específico? Porque não se trata de considerar se pode, se não pode, se trata de que é ilegal, porque o militar, para se ver processar, ele tem que ter, o militar, o desertor, ele tem que ter a condição de militar. Então, nós estamos querendo, senhores juízes, auditores, senhores juízes, auditores, então, nós estamos querendo, é, preocupados com a impunidade, nós estamos querendo combater uma consequência, quando a causa é a falta de celeridade. E a doutora Telma levantou ontem aqui o seguinte, o CNJ estabeleceu uma meta para o julgamento dos crimes de deserção de 120 dias. nós estamos levando aí, ó, e eu vou trazer, um momento, eu vou trazer aqui, não, pera um instantinho só, por que eu considero isso aqui importante, senhores juízes, auditores, principalmente. Nós estamos aqui, eu falei o tempo todo em problema de celeridade. eu falei o tempo todo aqui em celeridade, que existia no tempo do CJU, que eram julgados invariavelmente em 60 dias, o cara ficava preso lá pelo 453. Hoje em dia, o STF não aceita mais só o 453. então a justificativa da prisão por 60 dias tem que ser do 453 juntamente com o 254, 255 da prisão preventiva. Tem até um julgado aqui do ministro Nicasso, está muito bom, é que eu tenho ali, é que não deu tempo. O cara está desertando, então vai cá. E os juízes auditores, o cara deserta uma vez, duas vezes, e ele manda soltar. E o cara deserta outra vez, é a capitão, manda soltar. Mas ocorre. Mas pega lá no 254, 253, conveniência da instrução processual. E ainda dá prescrição. E ainda dá prescrição. Mas, senhores juízes auditores, eu estou falando o tempo todo aqui em celeridade. A doutora Thelma levantou os 120 dias do CNJ. E agora eu vou dizer que pode, porque recentemente, acho que semana passada ou retrasada, e eu anotei aqui, nós tivemos dois julgados no STM, lá da nona CJM. Quem é da nona CJM? Doutora Safira, doutora... Muito bem. Olha só. Um processo, 9782, de abril de 2014. O camarada, ele se apresentou, ou foi capturado, no dia 11 de abril de 2013, em Campo Grande, ali na sede da CJM. ele foi julgado, a sentença da primeira instância, saiu em 19 de junho de 2013. Dois meses e 18 dias depois. E tem mais. Outro. 4 de setembro, ele foi capturado em 4 de setembro de 2013. Foi julgado lá na primeira instância, em 20 de novembro de 2013. Dois meses e 16 dias. Isso em Nioac. Foi em Campo Grande. ministro, todos os... A minha auditoria também é muito sério. Ele dizia, geralmente, novamente, não vai escutar em apelação. Eu sei... Mas eu estou dizendo o seguinte, assim como tem esse exemplo, eu estou citando... Senhores juízes, não fiquem melindrados. Eu peguei esses dois exemplos porque foram julgados agora, semana passada, ou retrasada, lá no tribunal. A apelação foi julgada. Você sabe que são denúncias de um dia, mas você pode estar julgado na primeira instância. Não, pode ser, mas eu estou dizendo, doutor Frederico, pode ter ocorrido alguns casos de ser julgado, mas diversos outros casos de julgados na primeira instância têm permanecido meses, meses para serem julgados na primeira instância. Você está citando um caso, pode ser que tenha acontecido. Todos os meus, vocês têm... Tá bom, tá bom, tá bom. Eu sabia que era da folha. Pronto. Ela pode encerrar. Espera aí, só um instantinho, só um instantinho, só um instantinho. Eu quero aqui, por um dever de justiça, rapidinho, 30 segundos, por um dever de justiça, dizer o seguinte, todos nós sabemos que uma imagem vale mais de que mil palavras. E todas essas figurinhas deram mais... Porque eu comecei a entender depois que eu fiz essas figurinhas. E quem fez essas figurinhas não fui eu, não. foi o meu chefe de gabinete, o coronel Garroni, que é doutor em... Ele... Não, já faz isso que o senhor... Aí que eu entendi. E quero dizer mais o seguinte, o coronel Garroni, e eu faço questão de dizer isso, além de meu chefe de gabinete, além de ser ele que prepara isso, ele também é como se fosse um assessor no origem. Porque todos os meus processos, dos analistas, você viu, passam por ele primeiro, antes, quando chega para mim, já está arredondadinho. ele dá aquela visão do militar, do leigo, como nós somos. Então, aí, uma salva de fome, por favor, para o coronel Garroni, ele que merece. Então, senhores, vamos caminhar para o encerramento, por uma questão de tempo, nós temos, além da palestra subsequente, que é importantíssimo, o julgamento de civil, ainda temos a sequência da nossa programação. Só para aquilatar o nível de participação, nós temos aqui sete perguntas, que infelizmente, não vão ser respondidas agora, mas serão repassadas ao palestrante, que no Coffee Break, esse encontro é para isso mesmo, para a integração. Então, eu agradeço a participação de todos, a brilhante palestra do ministro Fernando, isso nos força a meditar sobre o tema, e sequenciamos. Esse encontro, ele tem que ser diferente dos outros, tem que ser propositivo, e nós encaminharmos as nossas propostas, e darmos a nossa contribuição para a justiça militar, para o sistema jurídico, e dizer que nós temos muita coisa a contribuir. Então, julgamento de civil, processo, a presidência dos conselhos, e outras situações. Só para terem uma ideia, é questão de dez segundos. Foi feita uma consulta à Procuradoria-Geral da União. Quantos feitos envolvendo questões militares tramitavam naquele órgão? A Coordenadoria de Assuntos Militares respondeu que envolvendo remuneração, movimentação, remoção, 220 mil feitos. Então, essa questão de competência, nós temos que avaliar, não só aumentar a competência, mas como nós vamos lidar com essa competência em termos de estrutura, de material humano, disposição dos nossos meios para fazer frente a esse desafio, que nós estamos prontos a fazer, desde que nos dê condição. Muito obrigado aos senhores e vamos à próxima palestra. Dando continuidade, nós convidamos para compor a segunda mesa de disposição o ministro do Superior Tribunal Militar, doutor Olímpio Pereira da Silva Júnior, que coordenará os trabalhos. Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal Militar, doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que será a expositora. E o juiz auditor da Justiça Militar da União, doutor Jorge Marcolino dos Santos, que será o relator. Leitura do currículo da palestrante, lembrando que o currículo completo encontra-se afixado ali no quadro de avisos na saída do auditório. Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal Militar, a doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha é doutora em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Assumiu os cargos de procuradora federal, assessora jurídica e subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, entre outros. Atualmente, é professora do mestrado do Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Possui diversos prêmios e condecorações. Ouviremos neste momento a palestra que tem como tema Julgamentos de Civis pela Justiça Castrense. Por favor, com a palavra, a palestrante. Eu gostaria de cumprimentar os meus ilustres colegas, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, Raimundo Nonato Serqueira, agradecer ao ministro Coelho pelo convite formulado para falar sobre um tema tão instigante quanto é a competência da Justiça Militar da União e cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, ministro Olímpio, doutor Marco Lino. É um prazer estar aqui. E, sem mais demoras, eu vou entrar diretamente no tema que se refere exatamente sobre a competência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis, que hoje tem causado tantas polêmicas junto à jurisdição militar e também, sobretudo, junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, diversos são os ataques sofridos pela Justiça Militar da União, ora com relação à sua existência e ora no tocante à sua estrutura e à sua competência. E é sabido, que tramita no Supremo Tribunal Federal a arguição de descumprimento de preceito fundamental à ADPF 289, que foi interposta pelo Procurador-Geral da República, não o atual, mas o anterior, doutor Gurgel, à vista do ato do poder público causador de lesão, consubstanciado no artigo 9 do Código Penal Militar, concernente à competência da Justiça Militar para julgar civis em tempos de paz. Consoante à Procuradoria-Geral, a atribuição da Justiça Castrense para julgar civis ofenderia esse plexo de direitos fundamentais que foram esculpidos na Carta de 1988. Porém, tal assertiva, a meu ver, e com todas as vênis, não encontra qualquer substrato jurídico e jurisprudencial, e a própria Celsa Corte, até bem pouco tempo atrás, havia chancelado a legalidade dessa competência, agora já sinalizando algumas mudanças. Então, eu assinalo, inicialmente, que o Código Penal e o Código Processual Penal Militar, eles possuem semelhanças intrínsecas à lei material e à lei processual penal ordinária, porque ambos derivam do sistema acusatório. Os processos submetidos a julgamento pela Justiça Castrense obedecem a todos os princípios consagrados na Carta Magna, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, exatamente como a Justiça comum. E de todo o sistema legal no qual se funda a Justiça Castrense, nunca vislumbrei, e nunca foi questionado isso antes, qualquer violação ao Estado Democrático de Direito e ao princípio da soberania popular, que, inclusive, consagra a participação efetiva do cidadão na coisa pública, incluindo a atribuição judicante como Tribunal do Júri. E também a própria Justiça Eleitoral, que eu falarei mais adiante. Então, verifica-se estar a competência da Justiça Militar da União validamente fixada no texto magno e na lei, inexistindo diferenciação normativa entre o agente civil e o militar para figurar como réu naquela jurisdição. E acerca dos crimes militares, o legislador ordinário observou, e os senhores sabem muito bem disso, ser papel fundamental das Forças Armadas à defesa do Estado, daí porque todos os cidadãos, sem distinção, devem respeitar e dar credibilidade a essa importante instituição pública de âmbito nacional. Afastar o julgamento de civis da Justiça Militar geraria incertezas e instabilidades institucionais, estas, sim, temerárias para a legitimidade consolidada pela Carta Política de 88. O julgamento de civis pela Justiça Penal Especializada tutela os bens jurídicos castrenses e respalda-se nos artigos 5º, inciso 61, artigo 20, inciso 2º, artigo 92, inciso 6º, artigo 109, inciso 9º e 4º, artigo 122, inciso 1º e 2º, artigo 124, caput, parágrafo único e artigo 125, parágrafo 4º, todos da Constituição Federal. Ou seja, um plexo normativo, um aparato normativo que perpassa toda a Carta Política Brasileira. E isso porque o poder constituinte originário, atento às peculiaridades essenciais das Forças Armadas e da Justiça Militar Especializada, entendeu por bem não restringir a competência da Justiça Federal castrense. E daí o artigo 124, aduzir, caber à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei sem impor distinções ao sujeito ativo do delito. E este iuris díceri compreende tanto militares quanto civis, estes últimos nos estritos termos do artigo 9º, inciso 3º do Código Penal Militar. Eu repito, foi o próprio poder constituinte primário dotado dos atributos fundamentais da inicialidade, incondicionalidade e ilimitabilidade quem conferiu as características de juiz natural à Justiça Militar da União para o processo e o julgamento de civis. E nesse sentido, em consulta aos anais da Assembleia Nacional Constituinte, eu observei a apresentação de emendas para que a redação do artigo 124 da Constituição ficasse da seguinte forma e eu transcrevo, a Justiça Militar compete o processar e julgar os militares nos crimes militares definidos em lei. Naquela ocasião, parte dos constituintes buscava precisamente subtrair da jurisdição penal especial o julgamento de civis. A questão foi exaustivamente debatida até na comissão relativa ao Poder Judiciário, não logrando êxito. Colocou fim a essa controvérsia uma emenda apresentada pelo constituinte, inclusive um amigo e querido deputado, Virgílio Guimarães, nesse sentido, que foi rejeitada por 336 votos. Ou seja, a vontade legislativa, posteriormente, restou mais uma vez ratificada quando, e aqui eu faço, claro, uma analogia mutatis mutantes, a emenda 45 determinou o julgamento monocrático de vítimas civis pela Justiça Militar Estadual. Naquela oportunidade, quando se mudava a carta política e se implementava uma reforma ao Poder Judiciário, poder-se ia ter feito essa alteração. No entanto, o constituinte quedou excelente e permaneceu a competência para o julgamento de civis, tal qual foi assentado, for assentado na Assembleia Constituinte Originária. E, por conseguinte, o processamento de civis na Justiça Militar da União restou estatuído pelo Colégio Formal da Soberania e, daí, eu pergunto, então, como se alegar a fronta, como a Procuradoria-Geral da República e alguns ministros, inclusive, do Supremo Tribunal Federal tem se colocado dessa maneira, como se alegar a fronta ao princípio do juiz natural se foi o próprio poder constituinte primário quem assim deliberou, se o artigo 9º do Código Penal Militar foi elaborado conforme a vontade do legislador maior. É notório ser o juiz natural aquele regularmente investido nas funções judicantes, dotado das garantias inerentes de seu mistério e que soluciona conflitos de interesses baseados em regras gerais de competência vigentes ao tempo dos fatos. O magistrado ou os magistrados da Justiça Militar da União, por certo, detém este pressuposto da jurisdição válida, porque lhes são providos pela Constituição todas as medidas, todas as garantias assecuratórias para o exercício da judicatura. Então, me parece absolutamente indefensável qualquer argumento que é muitas vezes utilizado por aqueles que pretendem afastar a jurisdição castrense, ou seja, a submissão dos civis à jurisdição castrense em tempo de paz, de que tal julgamento não poderia se estender ao extraneus e o regime jurídico dos militares se consubstanciado na hierarquia e disciplina a ele não alcança. Essa alegação cai por terra na medida em que tão somente se reconhece a tutela aos crimes propriamente militares e não aos impróprios tipificados na legislação ordinária. É certo que a justiça militar da União por ser um foro especial não é disciplinado minuciosamente pela grande norma como ocorre por exemplo com o Supremo Tribunal Federal o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais regionais e os juízes federais. E nesse compasso o artigo 124 parágrafo único da Carta Política informa que a lei disporá suborganização o funcionamento e a competência da justiça militar. Por igual o Alex Suprema ao versar sobre as demais jurisdições especializadas deixou a cargo da lei infraconstitucional a estruturação e a fixação de competência dos tribunais dos juízes de direito e das juntas eleitorais que está previsto no artigo 121 e também a estruturação a investidura a jurisdição a competência garantias e condições de exercício da justiça do trabalho que está no artigo 113 e da justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. Então vejam só os senhores que na verdade existe toda uma lógica principiológica que foi deferida às justiças especializadas no sentido que elas seriam regulamentadas pode ser pode ser assim dizer por lei infraconstitucional e o legislador originário o constituinte só tratou de forma minuciosa dos tribunais superiores e das justiças comuns incluindo aí o Supremo Tribunal Federal que abarca todas as competências em matéria constitucional sobretudo e de relevância e de questão relevante federal concernente à justiça castrense a constituição prescreve ser ela o foro competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei valendo-se do critério racione-legis ao mesmo tempo em que impõe a observância do critério racione-persona a justiça militar estadual e aí é uma outra diferença porque o critério fixado foi em razão da lei para os crimes processados na justiça federal ao passo que o constituinte quando quis delimitar os foros a competência do foro da justiça estadual fixou claramente o critério racione-persona e nesses termos o poder constituinte originário quis deixar e deixou efetivamente ao alvedrio do poder legislativo a delimitação do objeto sobre o qual a justiça militar federal exercerá a sua judicição e seguindo esse raciocínio e ainda em estrita observância ao mandamento máximo crime militar é aquele previsto como tal no código penal castrense e este por sua vez não se limitou somente a tipificar os considerados estritamente militares e nem poderia porquanto a classificação delitiva imprópria e impropriamente militares emana inclusive diretamente da própria previsão insculpida no artigo 5º inciso 61 da constituição que diz que ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamental de autoridade judiciária competente salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei ou seja mais uma vez é o constituinte que sinaliza a diferenciação entre o crime próprio e impróprio militar e não o legislador é a vontade do povo em última análise que está aqui consolidada na carta política do Brasil e por óbvio se a lei maior referiu-se explicitamente aos delitos propriamente militares excepcionando-os da prisão em flagrante delito ou por ordem de autoridade judiciária impôs ao legislador que na elaboração do código penal castrense ele observe a distinção dos crimes própria e impropriamente militares e o diploma substantivo abarcou-os eficazmente a evidência não se pode então dizer que a tutela dos bens jurídicos penais castrenses se restringe tão somente aos princípios da hierarquia e disciplina até porque e aqui eu abro um parêntese eu acho que este binômio hierarquia e disciplina hoje ganha uma configuração uma hermenêutica lata para abarcar segurança e defesa do Estado quando se fala hoje em hierarquia e disciplina eu acho que se vai muito mais além diante do novo Estado do novo contexto do Estado contemporâneo que está sujeito a uma série de mazelas e de violências que até então não tinha sido observada quando o legislador editou o Código 69 hoje se fala muito mais do que quando se fala em submissão à cadeia de comando o que está se falando em última análise é defesa da sociedade é defesa do Estado vulnerável e desarmado diante de homens que carregam e que portam as armas da nação e nesse norte se posiciona a doutrina ao reconhecer a competência da justiça militar para o julgamento de civis à vista da sua excepcionalidade e eu poderia aqui citar e acho que não é o caso lição de renomados juristas todos eles unânimes em reconhecer a competência constitucional que foi deferida pela carta política à justiça militar federal para julgá-los e tal como colocado o artigo 9 então encontra-se em perfeita harmonia com a carta da república e longe está de afrontar as suas regras delimitadoras a justiça militar pátria efetivamente observa a legitimidade do juiz natural e atua observando as regras do devido processo legal respeita os princípios do Estado democrático de direito observa os direitos humanos e a isonomia material dos judicionados uma vez que iguala aliás ao contrário uma vez que desiguala perdão os militares e civis na medida de suas desigualdades e sob essa perspectiva histórica pondere-se também que a constituição de 1934 liberal e democrática oriunda da vontade soberana da Assembleia Nacional Constituinte estendeu o alcance da jurisdição aos civis que praticassem crimes de natureza militar isso está previsto no artigo 84 da carta de 1934 sendo a justiça castrense naquela oportunidade inserida dentro dos órgãos do poder judiciário conforme o artigo 63 este dispositivo se repetiu nas cartas seguintes nos artigos 90 a linha C e artigo 111 da constituição de 37 nos artigos 112 inciso 4 129 parágrafo 1 das constituições de 67 emendado em 69 culminando com as previsões normativas incertas nos artigos 122 a 124 da carta vigente eu ressalto ser a justiça militar brasileira um paradigma dentre os países da civil law por não ser uma corte marcial e nem um tribunal administrativo mas um órgão integrante do poder judiciário composto o escabinato por magistrados civis togados ingressos por concurso público de provas e títulos e militares o órgão acusatório é o titular da ação penal e também possui natureza civil e há de se afirmar também que os dispositivos regentes da justiça militar são consonantes com os tratados de direitos humanos internalizados na positividade nacional e fazendo um coltejo com as normas processuais e materiais castrenses com os tratados internacionais eu pude verificar que todas as prescrições ali descritas são atendidas e eu faço aqui uma ressalva um dos argumentos que foi que foi trazido pela procuradoria geral da república é que a corte interamericana havia condenado e cita dois julgados um do Chile e outro dos Estados Unidos do México sim, mas também cita um precedente dos Estados Unidos um do Chile outro do México e um precedente norte-americano falando sobre a impossibilidade de se julgar civis pela jurisdição militares tal qual a corte interamericana havia fixado e eu tive claro a curiosidade de buscar o do Chile eu já conhecia e ler essas decisões para realmente me posicionar sobre qual foi o sentido da corte interamericana e não foi nada daquilo o que a corte fixou é que as justiças militares não poderiam julgar civis em crimes referentes a direitos humanos que é uma situação completamente diferente da que nós julgamos aqui e outra chega a ser assim uma demonstração de desconhecimento da procuradoria geral citar precedente de 1800 e alguma coisa dos Estados Unidos quando se sabe que a justiça militar americana julga civis que eles chamam overseas então eles não julgam civis do território americano mas fora do território a justiça militar americana julga civis então é no mínimo paradoxal que a procuradoria da república tenha citado precedentes sem tê-los lido em primeiro lugar porque não os leu e depois tenha citado como paradigma uma justiça militar que julga civis de uma maneira inclusive muito mais radical do que a nossa porque todos nós sabemos que a justiça militar americana é uma mescla da justiça administrativa com a justiça judicial pode-se dizer assim e que ela é efetivamente a justiça do comandante o comandante é que decide se a ação penal vai ser intentada não é o ministério público por meio de um ato incondicional que ele de uma certa forma se torna até indisponível depois de denunciado o crime é o comandante que vai decidir se a pena vai ser aplicada e é o comandante que vai decidir se o processo vai continuar então ali é a justiça do comandante e que é completamente diferente muito mais antidemocrática do que qualquer outra jurisdição inclusive dos países sul-americanos que se pode citar então o fato é que existe tanto no sistema regional quanto no mundial aliás que não existe falando melhor normas internacionais que explicitamente delimitem o exercício das jurisdições militares a única exceção que trata exatamente sobre o exercício das justiças militares é a convenção interamericana sobre desaparecimento forçado de pessoas de 1994 que exclui a competência da justiça militar para julgar esses delitos específicos ou seja desaparecimento forçado de pessoas fora esta convenção não existe nenhuma outra que possa de alguma maneira reger ou delimitar a atuação das justiças militares no mundo e é imperioso também se dizer que essa decisão ela seja prolatada por um juízo competente que foi previamente estabelecido por uma lei independente e parcial a teor do artigo 14 do pacto internacional sobre direitos civis e políticos e do artigo 8 item 1 da convenção americana dos direitos humanos repetidos na convenção europeia o item 6.1 e na carta africana 7.1 ou seja onde tem previsão dentro da ordem internacional são esses documentos e que tratam especificamente sobre desaparição forçada de pessoas o que prevalece no âmbito internacional então são postulados consagradores dos direitos fundamentais dos indivíduos e nesse sentido o comitê de direitos humanos da ONU no comentário número 13 que foi adotado em 1984 assentou que as cortes militares poderão julgar civis sim se forem asseguradas todas as garantias estabelecidas no artigo 14 do pacto de direitos civis e políticos eu ressalto a guisa de informação que me parece extremamente relevante nunca ter a justiça militar brasileira sido questionada questionada na corte e que jamais houve uma recomendação sequer acerca do seu funcionamento ou da sua competência então sintetizando essa temática o julgamento de civis pela justiça especializada não colide com os direitos fundamentalizados muito pelo contrário a constituição podendo disciplinar de uma maneira exauriente a quest e aproximar a justiça federal castrense da justiça militar estadual na constituinte afastou a primeira da segunda e preservou para nós a nossa competência para processar e julgar civis numa definição clara das balizas reitoras do norte legal e eu acho que pensar de forma distinta equivaleria inclusive a considerar a existência de normas constitucionais e inconstitucionais ou seja autovuneradoras já que os estreitos limites do foro jurisdicional castrense encontram retumbância na constituição e sobre essa tese paradoxal para dizer o mínimo de Otto Bashoff sobre as normas constitucionais e inconstitucionais é consabido ter o supremo tribunal federal arrechaçado inadmitindo a teoria dessas normas dessas normas autovuneradoras a resposta estaria na ponderação na na valoração dos princípios constitucionais mas nunca numa declaração de incompatibilidade de normas originárias o texto originário ele é compreendido como um mantra jurídico cogente e inexpugnável não havendo espaço para interpretações conduzentes à inconstitucionalidade de regramentos da hierarquia suprema e nesse contexto é que se insere a justiça militar da união como uma das jurisdições mais céleres e efetivas garantidoras dos princípios fundamentais que são assegurados pela constituição e por todos os instrumentos internacionais que inclusive nós todos sabemos depois daquela última decisão que o supremo deu sobre a relatoria do ministro Marmentes hoje elas vigoram na positividade pátria com status de supra legalidade portanto elas prevalecem inclusive sobre as normas processuais penais militares no âmbito do pretório excelso a questão como eu disse no início há muito encontrava-se pacificada porque eram inúmeros os precedentes no sentido de não se limitar a justiça especial a possibilidade de processar e julgar civis mas isso claro com base nas circunstâncias elencadas no artigo 9º e 6º da lei material mas em recente voto o ministro Gilmar Mendes no HC 11 2848 entendeu que os artigos 16 a 26 da lei de organização judiciária a lei 8.457 fosse oferecida interpretação uma exegese concetânea a constituição federal a fim de o civil ser julgado pelo juiz auditor e não mais pelo conselho permanente de justiça e nesse sentido o STM por meio de um expediente administrativo que ainda não foi apreciado pelo plenário propôs a alteração do artigo 30 da lei 8.457 92 fazendo inserir um inciso no qual resta estabelecida a competência do juiz auditor para processar e julgar civis monocraticamente e também militares quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo essa é a proposta que foi encaminhada pelo superior tribunal quer dizer que foi encaminhada ainda não que vai ser discutida pelo STM porque nós reconhecemos por um outro lado que se não há nenhuma vulneração à constituição é necessário também haver um arejamento da justiça militar que está realmente precisando de uma de um sopro de um sopro de ar de uma lufada de ar já que o legislador simplesmente ouvida que existe quando vai fazer as alterações na lei penal ordinária ouvida que existe uma lei penal especial então enquanto a lei penal comum ela acompanha as mudanças da sociedade a lei penal militar permanece estagnada e nós ficamos reféns dela porque temos que fazer um esforço hermenêutico imenso para poder julgar de modo que possamos então adaptá-la à sociedade cambiante agora uma informação também que eu gostaria de trazer aos senhores que eu considero importante é que o Ministério Público Militar debatendo a matéria recentemente numa oficina de trabalho que eu participei também acordou numa alteração similar com pequenas diferenciações na verdade eles fizeram a ideia do Ministério Público é promover uma revisão mais pontual nos textos da lei do Código Penal do Código Processo Penal e também da lei de organização e uma dessas mudanças é justamente deferir ao juiz auditor julgar em juízo monocrático mas aí há uma diferença da proposta que foi encaminhada pelo STM tão somente os civis nos delitos previstos na legislação militar aos conselhos perduraria a capacidade para julgar praças e oficiais mesmo em crimes conexos e a ideia seria a instauração de dois processos e a realização de dois julgamentos distintos estando prevento o juiz que presidiu o Conselho de Justiça bom e em conclusão eu termino aqui para abrir espaço para os debates várias são as propostas para se promover as alterações na legislação militar defasada no tempo em razão da omissão legislativa porém e a despeito delas eu não tenho dúvidas que asseguro que o julgamento de civis pela justiça penal especializada seja respaldado por um plexo de direitos e garantias previstos no bojo da carta político e que não existe qualquer afronta a preceito fundamental com o substanciado no primado devido ao processo legal porquanto a fixação da competência da corte militar da união para julgá-los obedece inequivocadamente as determinações magnas muito obrigada ministro sr. Elizabeth o doutor zé maurício lá da oitava ele disse que essa questão não seria simplificada se alterasse o artigo nono por exemplo dizer que deveria ter essa redação considera-se crimes militares os crimes definidos neste código qualquer que seja o agente em detimento de bem e serviço e interesse das forças armadas a questão é que nós não podemos ser mais realistas do que o rei o Supremo Tribunal Federal tem sinalizado uma mudança de posição exegética no sentido de tentar suprimir do foro militar a competência para processar e julgar civis e se a determinação a interpretação conforme do ministro foi uma interpretação conforme sem redução de texto no habeas corpus da segunda turma que foi afetada ao plenário portanto vai ser decidido pelo tribunal pleno se a interpretação do ministro Gilmar for acompanhada pelos demais ministros da corte essa interpretação em sede de jurisdição constitucional tem efeitos erga homens e vinculantes portanto nós vamos ter que nos submeter hoje a jurisdição constitucional tem uma força muito grande talvez até maior do que a própria força legislativa na medida em que se o Supremo entende que existe alguma inconstitucionalidade sempre foi assim mas agora mais do que nunca depois da edição da lei eu nunca nunca me lembro o nome da lei os números da lei oito nove mil e alguma coisa da lei que inclusive um dos mentores foi o ministro Gilmar Mendes que instituiu a interpretação conforme a modulação de efeitos enfim a DPF que até então não existia no texto originário então a questão a questão é essa nós temos que nos curvar ao que determina a Suprema Corte como diria Rui a Constituição é aquilo que o Supremo diz que ela é então não adianta nós nos debatermos porque é diferente por exemplo essa situação da Carta de Arraes onde nós não seguimos o norte interpretativo do Supremo Tribunal mas não há ali uma interpretação conforme com efeito Erga-Homis e se o Supremo bater o martelo nesse sentido nós vamos ter que nos nos conformar mas a mim a mim também com toda sinceridade eu digo aos senhores que talvez me pareça a melhor solução quer dizer os senhores vossas excelências são juízes concursados togados ingressos na magistratura por concurso de provas e títulos nós fazemos parte do poder judiciário sempre fizemos desde a Constituição Liberal de 1934 então por que esvaziaria qualquer argumento preconceituoso porque os argumentos são preconceituosos mas esvaziaria qualquer argumento preconceituoso estigmatizante no sentido que a justiça militar não teria imparcialidade para julgar porque o ministro Gilmar no seu voto diz isso com todas as letras é um voto que dá com uma mão e tira com a outra não sei se os senhores tiveram oportunidade de ler mas ele diz com todas as letras que o conselho os militares não tem as garantias da inamovibilidade que os juízes togados teriam e o próprio tribunal mas ele não cita o tribunal ele fala só do juiz então ele estaria desprovido daqueles requisitos do juiz natural e que mais que o militar se submeteria ao comandante então ele também o princípio da imparcialidade restaria comprometido mas o juiz togado concursado de carreira julgando esse argumento cairia por terra e não se poderia mais dizer coisa alguma então eu acho que essa solução é perfeita até porque nós também reconhecemos que é necessário haver uma modificação uma mudança de áreas dentro da justiça militar e aí nós vamos discutir como é que vai ser a questão dos crimes conexos porque o ministro Gilmar não soluciona isso dois o ministério público ofereceu uma solução dois processos dois julgamentos será que isso é dois processos um processo dois julgamentos o STM oferece a possibilidade de o militar em crime conexo ser julgado só pelo juiz auditor enfim foi a proposta mas isso ainda não foi discutido isso não isso não é não isso não foi discutido está suspenso o expediente administrativo está suspenso mas enfim há ainda uma série de discussões de implicações jurídicas aliás a ideia do ministério público a qual eu concordo plenamente inclusive é dar mais poder ao juiz auditor o juiz auditor poder conhecer do habeas corpus em primeira instância o juiz auditor presidir o conselho então tem uma série de mecanismos que eu acho que são significativos simbólicos e ao mesmo tempo renovadores que podem promover o arejamento da justiça militar mas manter e preservar a nossa competência Obrigado doutor Frederico Velas o vassano já respondeu mas eu vou fazer a pergunta que no julgamento do crime militar cometido exclusivamente por civis não havendo necessidade do escabinado para avaliar a lesão a hierarquia a disciplina não seria mais apropriado o julgamento monocrático pelo juiz auditor exatamente e o que eu às vezes a impressão que eu tenho é que aqueles que desconhecem a justiça militar o ministro Celso Chimelo falou isso num voto até no voto do Surcy em que ele se posicionou inclusive favorava uma tese que eu defendo que é da concessão do Surcy para o desertor mas ele fez uma colocação que me incomodou profundamente onde ele diz que o civil não tem que bater continência ao general mas o civil não bate continência ao general o civil responde ali pelo crime impropriamente militar a exceção da insubmissão que é o único crime propriamente militar que o civil responde todos os outros são aqueles que estão tipificados de igual maneira no Código Penal Comum então é completamente descabida essa afirmação de que o civil não tem que bater continência porque ele não bate nunca bateu nós julgamos ali um criminoso um denunciado como nós julgamos qualquer outro como a justiça penal comum julga qualquer outro com a absolvição com a condenação enfim então às vezes me parece que há também um desconhecimento que o próprio e eu fiz questão de trazer isso aqui na minha palestra que o próprio constituinte originário fez porque não fomos nós nem a lei infraconstitucional que criou doutrinariamente ou legalmente essa distinção entre crime próprio e propriamente militar quem fez isso foi o próprio constituinte originário dotado de todos os poderes investidos da soberania popular foi ele inclusive que delegou a competência para julgar civis a jurisdição militar especial então realmente senhores eu devo dizer que me incomoda profundamente todo esse questionamento que para mim é fruto da ignorância no bom sentido da ignorância e também do preconceito e da estigmatização mas eu acho que a solução do juiz auditor ela atende plenamente tanto a justiça militar seja qual for o viés que vai se adotar como é que vai ser feita ser resolvida essa questão do crime conexo porque claro que isso vai gerar incertezas e isso é preciso estabelecer com firmeza na lei como é que isso vai ser feito mas enfim eu acho que seria a solução adequada ministro Elizabeth como a gente fala assim como foi citado ele quer falar que vai mas eu vou dar ó vou dar três minutos para encerrar porque senão já está lá fora esperando para a gente deslocar por favor por favor muito muito ele faz de propósito ele faz de propósito vamos vamos vai por favor olha só que letra ele não se vincula mais aquela negócio da disciplina mas ele tem que se vincular com o princípio a ministra Elizabeth não deu esse nome mas não falou nessa questão olha o princípio da hierarquia de disciplina se estendeu mais agora é uma sociedade de risco a gente tem a questão da defesa social e eu defendo o seguinte quando nós julgamos o serviço monocraticamente nós fazemos isso em nome da eficiência das forças armadas então o novo princípio seria garantir a eficiência das forças armadas para cumprir suas missões constitucionais eu acho perfeito é isso é isso é isso é isso doutor Frederico exatamente a ideia é essa numa sociedade aberta numa sociedade aberta de intérpretes doutor Frederico a força normativa da constituição como diria Harbell ela emana exatamente dessa possibilidade de renovação principiológica e nós temos que fazer um exercício hermenêutico muito maior do que qualquer juiz porque nós temos uma legislação que não está atualizada e temos que nos defrontar com uma série de questões que até então nós não precisávamos por exemplo a questão da garantia da lei e da ordem a despeito dela está na constituição inserida na constituição e é outro ponto absurdo há um questionamento sobre a inconstitucionalidade da garantia da lei e da ordem que está na constituição então é a teoria do Bachov é a norma inconstitucional inconstitucional mas enfim de toda maneira eu acho que é isso a força normativa da constituição numa sociedade aberta de intérpretes é a possibilidade de se rever e de se revigorar de se atualizar sempre a carta política até sem necessidade de tantas alterações no nosso caso eu acho que as alterações normativas são imprescindíveis mas depois de feitas eu acho que nós podemos solucioná-las nós podemos atualizá-las com a jurisprudência agradecemos a presença de todos e informamos que sairemos meio dia e 15 para a visita técnica à base aérea de Aratu onde será servido o almoço após esta atividade teremos um período livre que se encerrará às 17 horas quando retornaremos para o hotel a base naval dispõe de vestiário e acomodações para banho a todos uma ótima tarde atividade 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 Legenda por Sônia Ruberti